A lita do César Ogul, César Ogul, A lita, a lita, a lita do César Ogul, A lita do César Ogul, 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 César Eu amo a minha vida, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida, eu amo a minha vida. Você é a melhor vida. Make a heart with me, make a heart with me, make a heart with me. We make a heart, make a heart with me, there you go, make a heart with me, awesome, thank you guys, awesome, thank you guys. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida.